Boa tarde! Hoje vamos fazer a atividade de número 48. Colocar o nome completo e a data. Vamos lá! Treinar a escrita do nosso nome completo. Se precisar de ajuda do telhadinho, podem pegar. E a atividade de hoje é da amarelinha, dessa brincadeira que tem na Pio Polho. Só que essa amarelinha aqui, ela é redondinha, ela é diferente. Já está com o número 1. Nós vamos completar com os outros números. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos fazer. Atenção para o movimento de cada número. E aqui embaixo, nós vamos continuar a atividade completando com os números que estão faltando. Na sequência de 0 até 10. Aqui, por exemplo, parou no 8. Nós vamos fazer 9, 10. Aqui começou no 0. Vamos fazer 1, 2. Então, em cada quadradinho, a gente vai descobrir qual é o número que está faltando. Tá bom? Tirem foto e coloquem no Clássimo 1 para te ver. Tirem foto e coloquem no Clássimo 1 para te ver.